Oi gente, eu estou aqui na Ferreira Coxa da Imbiribeira em Recife para dar uma olhadinha nas promoções dos móveis começando com essa estante maravilhosa que eu fiquei simplesmente apaixonada por este modelo as portas tem esse detalhe do ripado lindíssimo essa estante está no preço promocional por R$ 1.199,99 e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Vou abrir para a gente dar uma olhadinha por dentro. Ele tem essa prateleira. Que dá para guardar bastante coisa. E divide o espaço. Para deixar tudo bem organizado. Esse tom amadeirado é muito bonito. Ele tem esse detalhe aqui. Muito lindo esse buffet. Está naquele valor promocional de R$ 799,99. Esse buffet tem as medidas de R$ 1,60 por R$ 1,88. São quatro portas. Ele não tem gavetas. Está bom, gente? Olha que linda essa outra estante. E o melhor de tudo, gente, está o preço. Para quem está precisando dar uma renovada na sala, corre aqui na Ferreira Costa. Porque esse precinho está simplesmente maravilhoso. R$ 899,90. Suporta uma TV de 55 polegadas. É de R$ 1,60. Ele é um modelinho muito bonito. Olha que lindo, gente. Aqui na frente ele tem duas portas. Vou abrir para mostrar tudo para vocês. O legal é que tem essa divisória aqui no meio. Dá para deixar tudo muito bem organizado. Para quem tem uma sala pequena, está ideal esse rack para você. E o melhor de tudo, está esse preço maravilhoso que você só vai encontrar aqui na Ferreira Costa. Dá uma passadinha aqui para conferir tudo de perto. Se você quer ver alguma peça, fala aqui para mim nos comentários que nos próximos vídeos eu já mostro para vocês, tá bom? Olha esse buffet, gente. Ele é simplesmente maravilhoso. Tem esse detalhe do ripado. É aqui ao lado. Tem essa porta. Um buffet lindíssimo. Que eu vou mostrar agora todos os detalhes para vocês. Ele não está com preço promocional. Mas eu achei um modelinho tão lindo. E decidi mostrar para vocês. Olha que maravilhoso ele é. Vem com quatro portas. E esse detalhe no ripado. Está de R$ 999,00. Divide em 10 vezes. Eu achei ele simplesmente maravilhoso. E aqui tem esse outro modelinho. Ele já está na promoção. Olha que lindo ele é. Vou abrir aqui essa portinha para a gente dar uma olhada por dentro. Olha só, gente. Tem essa prateleira que fica muito bom para organizar as coisas. Eu saio abrindo todas as portas porque eu gosto de mostrar tudo bem detalhado para vocês. Para vocês se sentirem aqui na loja. Olhando tudinho, tá bom? Espero que vocês gostem dessa forma. Que eu mostro os móveis aqui para vocês. Qualquer coisa é só deixar nos comentários, tá bom? Que eu vou estar atendendo todos vocês. E esse buffet está no valor de R$ 559,90. Gente, dá uma olhada aqui comigo. Nesse sofá. Que maravilhoso ele é. Para quem não abre mão de assistir uma TV bem confortável. Esse sofá está ideal para você. R$ 2.999,90. Ele é belíssimo. Um pouco ainda fora da minha realidade. Mas um dia eu chego lá, né, gente. Esse sofá é simplesmente maravilhoso. Olha essa almofada. Bem preenchida. Bem confortável. Aquele sofá para você passar aquele finalzinho de semana assistindo TV bem confortável. Porque ele é simplesmente maravilhoso. Olha esse outro modelo. Que lindo. Esse já é um sofá retrátil e reclinável. Tá de R$ 2.199,90. O que eu mostrei anterior para vocês era só retrátil. Não era reclinável. Essa almofada tem esse detalhezinho aqui. Ela não é solta. Tá vendo? Eu gosto de mostrar tudo bem detalhado para vocês. Para vocês terem ideia da peça. Como ela é. Gosto de mostrar nos mínimos detalhes. Para vocês se sentirem aqui dentro da loja olhando tudo de pertinho. Se você é novo por aqui e gosta desse tipo de vídeo. Já se inscreve. Porque eu estou trazendo sempre vídeos semelhantes a esse aqui no canal. Olha esse outro modelo de sofá. Já é mais em conta. Tá de R$ 899,90. Ele também é muito bonito. As almofadas também não é solta. Olha só. Tá vendo? É um sofá de três lugares. E o precinho tá muito bom. Gente. Apenas R$ 899,90. Tem promoção de abajur também. Aqui na Ferreira Costa. R$ 99,00. Olha que lindo ele é. Ele tava de R$ 119,00 e tá no valor promocional por R$ 99,00. Esse outro modelinho aqui tá de R$ 74,90. E tem eles aqui ó. Disponível já aceso. Pra gente ter uma ideia de como o material desse abajur é. E ele é simplesmente belíssimo. Pra quem gosta desse modelinho de sapateira. Tá em promoção. Uma sapateira vertical. Ela é em MDF R$ 299,90. E tem as medidas de 67 por 138. Eu gostei gente desse modelinho. Gente do céu. Vocês são maravilhosos. Gratidão por sempre estarem aqui comigo. Eu estou muito feliz. Conseguimos bater os 7 mil inscritos. Aqui no canal. Gratidão a todos vocês. Por tudo. Por estarem aqui. Acompanhando os meus vídeos. Curtindo. Comentando. Isso me deixa muito feliz. É um combustível a mais. Pra estar continuando. Trazendo esses vídeos pra vocês. Eu fico tão feliz. Quando eu recebo o carinho de vocês. Em forma de comentário. Só Deus pra recompensar. A todos vocês. Com bênção dos céus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.